Fui abrir o áudio dela no Rolê Branche e tudo, nada puro, não vale nada Na timidane, só chamada, recasada Você é a rua, eu e casa, daquela sala Só chamada, não abre nada Hoje a gente lá É o LB Nunca aqui no chão, nunca aqui no chão Deve ser, quebra, daquela sala Deve ser, quebra, daquela sala Você é a rua, eu e casa, daquela sala Cota, quebra, daquela sala Deve ser, quebra, daquela sala Deve ser, quebra, daquela sala Masuka, masuka